Senhoras e senhores Senhoras e senhores Santa Maria Para ti com o nosso louvor Tu és a paz Por nós tens amor por comum Para todos nós tens Maria És a rainha do mundo Santa Maria Rúgues por nós picadores Santa Maria Para ti com o nosso louvor Tu és a paz O nosso entrador profundo Para todos nós Maria És a rainha do mundo Vamos mostrar Para ti uma oração Todos devemos cantar Juntos a mesma canção Vamos pedir A toda a mocidade Para acabar com as rosas E ela é a maior morçangável Santa Maria Rúgues por nós picadores Santa Maria Para ti com o nosso louvor Santa Maria Tu és a paz O nosso entrador profundo Para ti com o nosso louvor Tu és a paz O nosso entrador profundo Para todos nós Maria Sentir na sua era Que és uma oração Sõe de britânica Com o nosso barulho Arfigura Tomar o nosso nau Para acabar com a droga, creia maior por sândalos. Santa Maria, rogai por nós, teus sabores. Santa Maria, previso ao nosso louvor. Santa Maria, tu és a paz, por nós tens amor profundo. Para todo nós és Maria, és a rainha do mundo. Santa Maria, rogai por nós, teus sabores. Santa Maria, previso ao nosso louvor. Tu és a paz, por nós tens amor profundo. Para todo nós és Maria, és a rainha do mundo.